E a gente quer também manter esse tipo, mas a gente também quer deixar uma coisa mais moderna, que possam acontecer coisas diferentes. Que pessoas que venham e de repente queiram participar, tem vontade, nunca participou de nada, veio aqui assistir e de repente não tomou coragem, por exemplo, uma vez passada, uma senhora disse, eu sou muito tímida, não tenho coragem, mas eu gosto muito de poemas, inclusive aqui na minha bolsa, eu trouxe um do Drummond, Carlos Drummond, quer dizer, por que uma pessoa traz o poema, anuncia que está na bolsa? É o que ela quer dizer, né? Só voltava coragem. Então a gente insistiu com ela e ela me deu muito bem, sabe? Se sentiu feliz, fez tudo, passou a primeira vez, acho que agora vou ter coragem. Então é isso que a gente quer também, fazer com que as pessoas trazem, que toca violino, gira... Então é para os amantes da arte em geral? Da arte que a gente quer, né? Posso conversar, trocar ideias, por exemplo, eu estou sempre trazendo, quero trazer, artista plástico, né? Quer dizer, a gente trouxe, você viu lá na frente, não sei se você viu na entrada, né? Até vem hoje aí o Chico Rabelo, vai falar sobre o que eles chamam hoje de, para a gente dizer, naif, né? E aquela senhora que trabalha também com arte popular, a Nora, né? Com trabalhos aproveitando, quebrando, né? As coisas que estão rosaicas. Então a gente acha que ela vai poder explicar, falar um pouco sobre essa inspiração dela, porque que ela resolveu fazer isso. Porque às vezes você também até anima outras pessoas que pensam que... Ah, eu não tenho oportunidade, eu já passei do tempo, né? De fazer isso. E ela vai ver que pode fazer, que tem lugar, tem lugar para isso. E o jovem também, vendo tudo que eu estou convidando os alunos para virem, participar também. Porque eu acho que o jovem precisa também gostar disso, né? E ele gosta e ele sabe também fazer muita coisa. E só falta é espaço, eu acho que falta é espaço. Ainda mais no que em Fortaleza, né? Não tem, né? Compararia a vida cultural de Fortaleza com a do Rio. Não tem nem comparação, né? Eu acho até injusto, porque os incentivos hoje existem no Brasil inteiro. Eu acho que tá faltando muito as pessoas que tomem essa atitude, esse espaço, né? É um espaço que vai tá fomentando cultura mesmo, tá falando de arte, como já existe no SEAC, né? Eu já falo sobre teatro, mas eu acho que em Fortaleza precisa que as pessoas voltem a gostar. Eu acho que tem, a gente tem, até os heróis, a cidade de Alencar, se perde um pouco isso. É, por exemplo, no capitalismo mesmo, os valores estão se perdendo, a essência do ter, né? Cada vez maior que eles tornou uma essência. E as pessoas tem que ter esse cuidado mesmo, que a cultura é um caminho novo. Eu digo que a pessoa vem o dia inteiro, que tá no trabalho, estressada, né? Desumanizada, porque acho que a cultura também, a arte humaniza a pessoa. O centro de arte foi criado pra isso, né? Aqui a gente tem cursos mais variados, né? Temos sapateado, hip-hop, dança contemporânea, jazz, teatro, pintura, ginástica rítmica, que mais, canto, piano, violão. Então, tudo isso, mas eu não queria que aqui fosse só uma casa de cursos. E que a gente também tivesse essa oportunidade de fazer eventos, coisas que trouxessem as pessoas a gostar e pensar assim, que eu posso ir lá sempre, que lá sempre eu vou encontrar alguma coisa de arte, uma exposição, né? Debates, leituras dramáticas. Então, eu tô me preparando pra que a gente preencha o nosso tempo assim. Ai, sabe? Com isso aí. Por exemplo, no dia que tiveram os poetas aqui, eles fizeram aqui, nesse espaço aqui, aqui debaixo, sabe? Tinha uma mesa aqui, eles subiam na mesa, né? Essas mesas que estão aí, eles subiam na mesa, ele reclamou, e cada um fez... Aí, aquele outro canto ali, de repente, uma turma foi lá e fez um esquete ali naquele canto. Então, é... a gente quer aproveitar isso. Agora assim, a poesia remete muito à bossa nova. Tem essa união, assim, tipo Vinicius de Moraes com a melodia. Há um violão e há... Isso vai acontecendo cada vez. Por exemplo, nós tivemos violão a outra vez, né? Hoje, acho que o instrumento maior vai ser a sanfona. Por conta do tema que a gente aproveitou da arte popular. Porque eu pedi um forró ao pé de serra, muito bom, de um grupo de Guaramirani que eu fiz. Então, vai ser mais isso daí. Mas nós vamos ter poemas matudos, né? Vamos ter poemas, não necessariamente matudos, até que fale sobre esse universo. Fale de uma forma até, né? Mas que... Eu acho isso. Nossa! E eu tenho um trabalho também com patativa dançaré, né? Que é um quartel e outros poemas. É uma coisa que dá muito... Meu sangue! Ele não precisa ser o que é...